Tomemos o Sr. Walker como exemplo. O Sr. Walker mora num pai do tranquilo de pessoas recentes. Ele é um típico homem comum, considerado um bom cidadão e de inteligência razoável. É um homem gentil, amável, portuário e honesto. Bom dia, Sr. Walker. Muito bom dia, Sr. Keefe. Muito bom dia, Sr. Keefe. O Sr. Walker não machucaria uma música, tampou uma formiga. Ele acredita em viva e deixe de viver. O Sr. Walker possui um automóvel e se considera um bom motorista. Mas, quando ele pega no volante, acontece um fenômeno estranho. O Sr. Walker se deixa levar a forte sensação de poder. Sua personalidade muda completamente. Ele tem que ver que ele se transforma em um monstro incontrolável. O Sr. Walker, um motorista de avó. O Sr. Walker, um motorista. O Sr. Walker, um motorista de avó.